Viva, divina, tudo é beato e viva em fé, Senhor, na tua glória, toda a história viva, tudo é beato e viva em fé, Senhor, na tua glória, toda a história viva em fé, Senhor, na tua glória, toda a história viva em fé, Senhor, na tua glória, toda a história viva em fé, Senhor, na tua glória, toda a história viva em fé, Senhor, na tua glória, toda a história viva em fé, Amém. 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 Amém.